Mensageiros da Babilônia foram enviados para visitar o rei Ezequias e Deus reprovou a sua postura para com os visitantes. Mesmo conhecendo as orientações divinas contra fazer alianças com estrangeiros, infelizmente Ezequias o recebeu e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Verso 2 O que aconteceu? Ezequias se envaideceu com a atenção dada a ele por um rei da Babilônia e ficou feliz com o interesse de outros em resistir à Assíria. Assim, Ezequias recebeu bem os enviados babilônios como aliados e amigos. Sem imaginar que em pouco tempo, Babilônia tomaria o lugar da Assíria como o grande poder do Oriente e que um de seus reis conquistaria Judá. A falha em aproveitar a oportunidade de testemunhar do verdadeiro Deus evidenciou um tremendo descudo de Ezequias pela bênção de ter sua saúde restaurada, além de cometer um grave erro que põe em perigo a segurança de toda a nação. Receber a comitiva de visitantes era uma excelente oportunidade para testemunhar do Senhor Deus que havia curado o rei de uma doença mortal. Também, o impressionante milagre do retroceder à sombra do relógio de sol despertou interesse generalizado. Mas Ezequias estava mais interessado em seus tesouros terrenos e em exaltar seus olhos dos príncipes estrangeiros do que em testemunhar do poder, bondade e compaixão do Deus de Israel. O Deus que o havia restaurado. O resultado dessa atitude de Ezequias foi desastroso para o futuro da nação de Israel. Ao invés de retornar ao seu país com informações acerca do poderoso Deus dos israelitas, que até a sombra faz recuar, a comitiva retornou ao seu país com um relato das riquezas que tinham visto e o que o rei de Babilônia e seus conselheiros planejariam enriquecer seu próprio país. Sabe com o quê? Com os tesouros de Jerusalém que Ezequias lhes havia mostrado. Mesmo assim, o Senhor foi generoso com Ezequias, que foi consolado com a promessa de que as consequências de sua atitude viriam em tempo futuro, distante de sua época. Em remorso, Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. A grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. O rei estava satisfeito com o fato de que o juízo não ocorreria em seus dias e que haveria paz e prosperidade em seu reinado. Contudo, gerações futuras sofreriam as consequências do que ele fez. Cada palavra, cada ato, cada atitude de nossa parte, de uma forma ou outra, sempre afeta alguém mais, além de nós mesmos. Ezequias deveria ter testemunhado da maravilhosa misericórdia e do poder de Deus. Ezequias deveria ter enviado os mensageiros de Merodac e Baladã de volta, bem instruídos a respeito do que Deus pode fazer e faz com seus filhos em toda a terra. Mas Ezequias falhou. A pergunta feita por Isaías a Ezequias, o que foi que viram em tua casa? Ecoa e chega aos lares de hoje. Amigo, o que os outros veem em nossa casa? O que os outros veem em nosso lar? O que os outros veem em nossa vida? Pense nisso com carinho. Amigo, o que os outros veem em nossa vida?